Partiu, amor, e no seu olhar a dor O corpo lembrou e me brigas são balais O que fiz agora é o que eu descobri Para ti, o que vou fazer? Sinto o seu cheiro, mas não vou estar aqui Eu sinto o seu cheiro, preso em mim Eu sinto o seu cheiro, em todo lugar Preciso saber Onde você está? Onde você está? A hora em que partiu, amor E no seu olhar a dor O corpo levantou e vi brigas são balais O que fiz agora é o que eu descobri Para ti, o que vou fazer? Sinto o seu cheiro, mas não vou estar aqui Sinto o seu cheiro, preso em mim Sinto o seu cheiro, em todo lugar Sinto o seu cheiro, preso em mim 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 Eu me alimento da última vez Em pensamento, te amo outra vez Sei que agora está longe de mim Mas o seu céu está na lua Agora que descobri Tarde o que vou fazer Eu sinto o seu céu, estou aqui Eu sinto o seu céu, desumem em mim Eu sinto o seu céu, tudo que preciso saber Eu sinto o seu céu, estou aqui Eu sinto o seu céu, desumem em mim Eu sinto o seu céu, tudo que preciso saber Onde você está? Onde você está? Eu sinto o seu céu, desumem em mim Eu sinto o céu, desumem em mim